Olá, pessoal! Hoje começaremos nossas aulas com uma avaliação, né? A avaliação de português. Vamos lá? A Tia Lina estará fazendo a leitura pra vocês. Então, vamos lá! Avaliação mensal de português referente ao segundo bimestre. Leia a letra da canção, da música. Aniversário. Hoje eu sinto que cresci bastante. Hoje eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante. É que hoje é meu aniversário. E quando chega meu aniversário, eu sinto bem maior, bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Então, agora tem algumas questões pra interpretação de texto. 1. Segundo a letra da música, o que o dia tem de especial para fazer alguém se sentir maior e mais velho? 2. Para mostrar o quanto grande está, quais são as duas relações de tamanho utilizadas? Ou seja, com quem ele é comparado, né? 3. Copie da letra da canção as palavras que rimam. Então, vocês já ouviram, né? É somente copiar as palavrinhas que rimam. 4. Quantos versos e quantas estrofes há na canção? Vocês vão contar, tá? Observar bem e fazer a contagem. Virando a folha, 5. Leia as palavras e observe nelas o som da letra S. Qual somzinho a letrinha S tem mesmo, pessoal? Depois, escreva outras duas palavras em que o S tem o mesmo som. Então, a palavrinha A é sinto. Qual somzinho esse S tem nessa palavra? E vocês escreveram mais duas com o mesmo somzinho. Aniversário, observar a letrinha S e fazer mais duas palavrinhas que tem o mesmo som. Presente, observar o S e escrever mais duas com o mesmo som. Assinatura, mesma coisa. Lembrar das regrinhas das nossas aulas que vocês conseguem fazer. 6. Copie os versos da canção dando os espaços corretos entre as palavras. Vocês percebem que tem uma letra aqui, tem frases, né? Tá tudo misturado. Vocês farão a leitura. Tia Lili não vai fazer, porque senão vai ficar muito fácil. Vocês farão a leitura e aí separar as palavrinhas. 7. Escreva no quadro três palavras para cada coluna. Siga a regra para o registro correto. Aqui eu tenho palavras escritas com CH. Lembra da nossa aula? Como que ele fica, né? Então, três palavrinhas vocês escreverão nesses espaços. Com NH e com LH. Agora, observe as fotos e crie uma fotolegenda para elas. Fazer a observação, né? A leitura visual. E o que é fotolegenda mesmo? Ah, eu acredito que vocês já saibam. Então, vamos lá. Olha para a segunda foto e crie uma fotolegenda maravilhosa, hein? 9. Imagine que você tem um diário. Escreva contando como foi o dia de seu último aniversário. Quem lhe deu os parabéns primeiro. Quem lembrou do seu aniversário. Como você começou o seu dia. O que fez. Se houve uma comemoração. Se você não se lembrar, vale inventar um dia especial de aniversário. Ou seja, você vai fazer o seu texto imaginando. Pessoal, está vendo aqui? Vale dois pontos. Quer dizer que nós devemos caprichar no texto. Tia Lini, eu quero escrever bastante. Posso pegar uma folhinha à parte e escrever? Pode, claro. Escreve, relata. Deixa todos os detalhes, né? Colocado no texto. Lembra da pontuação. E você vai fazer um belo texto aqui nessa situação. Imaginando aqui, né? Que você tem esse diário. Tá bom, pessoal? Deixe um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.